Beleza meus queridos, Rogério Silva falando mais um dia, solarado, daquele jeito, aqui vamos Eu tô de landa rapaziada, tirar véi, eu não tava saindo muito com ela véi, aí fica lá Porque, como eu já disse, eu só faço entrega longe, aí eu vou com ela, entendeu? Eu vou com a landa Ah, é um conselho pessoal, mano, dá pra comprar outra moto aí e compra véi Porque, meu, nunca se sabe né véi Acontece alguma coisa aí, você tem que trocar uma peça Aí, enquanto você deixa a outra, você vai fazendo com a outra Enquanto você deixa num lugar pra arrumar, entendeu? Aí você vai fazendo com a outra, entendeu? E, mano, pra mim tá sendo excelente, meu Às vezes tem que trocar relação na outra, tem que fazer algumas coisas Então, eu já tenho uma moto lá parada, entendeu? Meu, faz com a outra, meu, tem jeito Entendeu? Que bom, que bom, rapaziada Uma motinha boa, vai, ó Puta, você é louco Aqueles que não inscreveram no canal, já manda aquele seu like lá Já se inscreva aí, meus amigos Tô aqui na região aqui do ABC Tô fazendo um iFood, né rapaziada É, iFood Mano Eu já percebi que o iFood é o melhor, véi Mano, não gostei da Rappi, não Não gostei da Rappi porque Eu comecei com a Rappi, véi No começo tava legal Depois Três Dias fazendo Rappi, véi Não gostei dessa Desse aplicativo aí Achei meio estranho Por que, rapaziada? O iFood, véi É melhor pra você trabalhar Que eu Que eu percebi Por que, rapaziada? Mano O iFood, véi Eles tem aqueles Meu Eles bloqueiam tudo, né Você faz o serviço Ele Também tem dívida, entendeu? Mas Mano A Rappi, mano É, faltou Mano Não gostei muito dela, não, véi Por que, rapaziada? Dê um conselho pra vocês Que tão trabalhando com a Rappi Vocês deixar Não deixar No automático Ó Aí sim Por que, rapaziada? Não deixar no automático Porque na hora que você vai Atender As suas chamadas Eles vão atender automaticamente Entendeu? E, meu Eu não sabia disso Eu Deixei no automático, véi E Na hora que eu Eu peguei Excluí tudo Excluí Ele foi no Modo automático Ele Ele pegou no Modo automático Mano Cê é louco Ele aceitou, entendeu? Então, rapaziada Quando vocês foram Fazer uma entrega Assim Não deixa no Modo automático Porque aí Dá pra você ver Se você não deixa No modo automático Dá pra você ver Onde que é a entrega Entendeu? Se um é mercado Se é restaurante Eu dou um conselho Pra vocês Pegar Entrega De restaurante Mercado, véi Não vira, não Mercado, não vira Parei aqui Não vira, rapaziada Peraí Já volto já Pra Falar mais coisa Pra vocês Tchau Eu não sei ainda Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado 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 Esse código é preciso Rapaziada No iFood Hoje em dia Tem alguns que tem Tem cliente que Precisa desse código Tem cliente que não precisa Tá bom Tava almoçando Meu Tava Você acredita Que eu tava almoçando Não Tava Começando Não almoçar Tinha preparado Aí chamaram Chamaram Já tava preparado No microondas E Deu Nove reais Ajuda pra caramba É do outro lado Vem aqui Então é isso Então é isso Rapaziada Como eu tava falando Mano Se vocês Foram Pegar Mercado Não pega Não deixa Esse modo Automático Deixa Assim Ser automático Deixa o negócio Tocar Entendeu Por que Rapaziada Deixa eu tocar Porque Aí já vai vir Outra chamada Entendeu Agora você vai Você vê Que é restaurante Você aceita Entendeu Agora se não for Restaurante Mercado Mano Não conselho Não Não gostei Não gostei Muito não Agora Vai e fuja Da hora Você trabalhar Com ele É da hora Isso aí É Doutor Gabrião Nicolá De rama Então é isso aí Rapaziada Que eu dou um conselho Pra vocês Fique esperto Véi Eu Deixou Desejar Essa Rápia aí Rapaziada Mas food é bem melhor É mais tranquilo Entendeu O suporte da Rápia Meu Não atende Já fui ver Fui lá em São Paulo Ver Porque Chegaram A bloquear Entendeu Fui lá buscar Fui lá buscar Um Um pedido Lá no Carrefour Véi Busquei Tudo Cheguei lá Fui pedir O pedido E aí Meu Cancelaram Agora não sei se foi Diz O menino Que foi O Carrefour Que cancelou Entendeu Aí o menino Foi lá Cancelou Aí o pedido Saiu Mas Costou Véi Costou Na Na dívida Pra mim Véi De 300 e ponto Vocês acreditam Rapaziada Aí você fica Bloqueado Aí pra você Desbloquear Entendeu Mas eu nem Peguei o pedido Entendeu Sacanagem Véi Nem cheguei A pegar o pedido Então Meu Foi muita Sacanagem Aí você tem que pagar 300 e ponto Pra eles Né Pra desbloquear Ah meu Que isso Não vou pagar Não Eu nem vou mais Trabalhar Com esse aplicativo Que isso Vai ter que pagar Pra trabalhar Agora Que que é isso Não dá não Rapaziada Pra mim Não dá Agora Agora Vai Fude Não Agora Você Vai Aceita Aqui Você Pega Mercado Você Vai Lá Faz De boa Entendeu Mano Era E uma Era 37 itens 37 itens Entendeu Então 37 itens Pra me levar Era Era Muita coisa Arroz Feijão Tudo Na bag Não Dava Rapaziada Fiquei Meio Chateado Então É isso Rapaziada Estava Falando Pra Vocês Trabalha Mais Com iFood Porque A Rap Deixa Desejar Deixa Desejar Mesmo Então É isso Rapaziada Vou pegar Mais Esse pedido Aqui Aí Já falo Mais Algumas Coisas Pra Vocês Só Vai Meio Opa! Isso, meu toizinho é desse. Tô, tá. Espera aqui. Tá bom, né? Tá parecendo chuva, velho. É. Esses dias aí tá chorrendo. Sempre tá louco, né, cara? Agora tá, é, agora. É. Verãozão, né? Vai, vai, é. Vai dar dezembro, você vai ver. Tem essa classe delicada de furo. Robert, Robert. É. 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 Volta pra todo lado, né, cara. Falou? Falou? Falou. Hã? Falou. 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 Um abraço, velho. Fica com Deus. Um abraço. 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 os aplicativos então antes que você comece um aplicativo pega começa a cair o iFood o iFood é bem melhor o iFood não tem não tem igual comecei com o iFood me dei bem agora os outros aplicativos não dá não esse aí da Rappi não gostei não pelo menos o da Rappi não gostei vamos ver outros aplicativos se eu vou gostar vou começar com a vou ver a Log entendeu só passei nervoso com esse Rappi passei nervoso mas vou fazer o que né tem outras formas de trabalhar mas eu tenho que trabalhar também com outras com outras formas pelo menos o que está me sustentando é a iFood então eu vou ficar com a iFood caso se ela me bloquear fazer alguma coisa como eu já vi amigo meu bloqueia do nada entendeu do nada eles bloqueiam então é bom você ter outros aplicativos para trabalhar quando quando está tocando o iFood beleza tranquilo mas quando eles bloqueiam do nada porque já aconteceu com os amigos meus trabalham pra caramba também então é bom você ter outro entendeu é bom você ter outro outro aplicativo para garantir né aí faz seus particularzinhos entendeu e garante também o seu né mas é isso aí rapaziada nativa né não para o iFood o iFood é bom pra caramba velho mas tipo se você assim vem agora eu quero almoçar e está tocando a milhão entendeu está tocando muito muito então um atrás do outro está tocando já entregam já já toquem entendeu então eu dou um conselho assim um conselho para vocês você ficar indisponível assim se você ficar indisponível depois o iFood eles te bloqueiam entendeu então tem que deixar você nem acaba nem almoçando direito perdão deixar tipo disponível deixa disponível que que vai ter direto vai ter até a noite até meia noite você tem chamada para você entendeu não tem jeito eu estou com fome velho vai fazer o que tem que trabalhar né rapaziada trabalhar e uma trabalhar certinho né rapaziada sem atrasar o lado das pessoas não vira nada você fazer isso atrasar o lado das pessoas entendeu muita gente aí trabalha de outra forma né rapaziada se você trabalha direito nada vai acontecer com você faz as coisas direito e vai dar tudo certo sempre positividade rapaziada ajuda as pessoas entendeu sempre ajudando as pessoas entendeu vai ter coisas muito boas para você anda anda com pessoas do bem entendeu pessoas do bem pessoas do mal nem cola comigo entendeu gosto de pessoas alegres entendeu pessoas que te faz bem é para pessoas que está atrasando o meu lado mano nem nem convido para sair comigo é isso aí rapaziada vamos que vamos alegria alegria uh uh a alegria pessoal assim alegria já começa bem né velho o dia se começar mal as coisas vai vir tudo vai dar tudo errado para você vai ser pede oração para Deus certo sempre entendeu sai de casa ore entendeu primeira coisa que você tem que fazer meu irmão e é isso rapaziada aqui vamos fazendo desanimar não a vida é assim rapaziada já manda aquele seu jóia lá nós aqui Santo André daquele jeito está com tempo tempo de chuva não quero pegar chuva hoje aqui não pelo amor de Deus só chove que isso uma coisa muito boa aquele jeito vai cachorro por aqui bora bora fio vai depender de você se for ferrado entendeu e é isso rapaziada vamos andar com muita atenção sempre dirige para você e para os outros sempre tem jeito que eu falo dirige para você e para os outros dois caras na moto tá ligado né tampal embaçado cara na moto suspeito né suspeito suspeito um abraço lá para o pessoal lá do grupo lá da Rosana bacana Rosana tá sempre sempre fazendo seus lives isso é muito bacana para quem quiser ir participar do canal dela Rosana bacana o canal dela muito bacana gostei muito Rosana parabéns para o seu canal aí e uma fortalece sempre ajuda sempre as pessoas é isso aí isso é muito legal sempre ajudando as pessoas aí para quem quer participar do canal dela Rosana vamos juntos Rosana Deus abençoe você e o seu canal que você faz quase ninguém faz é um ou outro me fortaleceu muito o meu canal eu só tenho que agradecer que vamos obrigado e agradecer a Deus que vamos não podemos parar na atividade então é isso que eu queria falar para vocês galera já deu já não vou ficar aqui falando mais se tiver mais mais vídeo eu vou fazer mais vídeo vou mostrar mais para vocês sobre os aplicativos tá bom galera beleza e é nóis fica com Deus aí um abraço e é nóis sempre tchau tchau